Estou apaixonado pela minha amiga Ela não sabe que estou a perigo Estou pensando nela 24 horas Do meu pensamento ela não vai embora Eu sinto alguma coisa quando ela me diz Que ele ama tanto, está feliz Não encontro palavras para lhe dizer Que o meu coração te ama pra valer Queria tanto falar a verdade Tirar aqui do peito esta ansiedade Dizer que eu te amo Mas que amigo, ser o dono do seu amor É sempre assim, quando vem na festa eu não digo nada Ela vai embora, eu fico calado Morrendo lentamente de amor por ela Ela se foi e eu fiquei sozinho Meu Deus, que suposto Amanhã sim na rua chorei como um louco Porque passei batendo, não falei com ela É sempre assim, quando termina a festa eu não digo nada Ela vai embora, eu fico calado Morrendo lentamente de amor por ela Ela se foi e eu fiquei sozinho Meu Deus, que suposto Amanhã sim na rua chorei como um louco Porque passei batendo, não falei com ela